Fala aí Cambadá, beleza? Estamos começando mais um Top 10, videozão que vai ao ar todo sábado às 18 horas. Hoje, 10 carros bons para você tomar enquadro de graça. Não precisa estar zoando, é só de você ter essas carangas rebaixadinhas ali, tá? Mano, é enquadro com certeza. Se você não conhece a Nitro Force, mano, inscreva-se no canal, videozão todos os santos dias às 18 horas. Já aproveita e ativa o sininho ali também. Por quê? Para você não perder o conteúdo. É, como eu falei, é vídeo todos os santos dias às 18 horas. Meio dia também tem os vídeos shorts, que seriam os shorts do canal. Cara, a Nitro Force, para você que não conhece, a Nitro Force é o canal automotivo do YouTube brasileiro que tem o conteúdo mais diversificado. Eu duvido que tenha alguém que tenha mais coisa que a gente. Ó, rapidão. Tem teste, tem acelero, comparativo, dicas de trânsito, dicas de manutenção. Tem o Top 10, tem o React, que a gente não está gravando mais, mas tem a playlist do React. Mecânica do barulho. Tem os Project Car dos inscritos, Project Car dos amigos, os meus Project Car. É, Opalão, Turbão, mano. Bicho, eu tenho o Opala 76 SS. Fiz toda a restauração do carro, ficou coisa mais linda. E agora tem a saga da remontagem da mecânica. Tem também a Mareona. Se você gosta de uma 5Tec, eu tenho a Mareia Weekender. E por último, e não menos importante, né? Eu tenho o costume de falar assim, o jetão, bicho. Eu tenho o jetão, o turbão e C2 são 270 cavalos. Tem mais de 80 vídeos na playlist desse carro aí, porque é o carro que está mais tempo comigo, né? Inclusive agora, infelizmente, a etapa vai embora, mas vem projeto novo aí. Mano, é o conteúdo mais diversificado, conteúdo diário. Inscreva-se no canal, dá aquela moralzinha pra nós aí, que nem eu falei, ativa o sininho. Comente, compartilhe, dá aquela força pro canal aí. O canal ainda é pequeno, mas a gente tá caminhando a passos largos. Todo dia tem inscrito. O Instagram também tá crescendo. Vou deixar meu Instagram aí pra você também. É a Nitro Force, né? Então dá aquela moralzinha, bicho. Já dá uma chupiscada no like aí, que nem diz o rapazinho lá do outro canal. Dá uma chupiscada no like, dá uma dedada aí, pra dar aquela moral pra nós. Beleza? Isso do posto, feito o merchan do canal, pra quem não conhece, é a Nitro Force. Bora lá. 10 carros bons pra você tomar enquadro de graça, mano. De graça. Se você tem o carro, se você montou um somzinho nele e rebaixou, tá lá, tu, 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 te dando um rolezinho, você vai tomar um enquadro de graça, sem motivo algum. Bora lá, então. É isso aí, vamos lá. Lembrando que essa horda que eu fiz aí, não é necessariamente uma horda dos carros que mais tomam enquadro. E nem o que eu acho que mais tomam enquadro. Agora é só uma horda pra nós ter uma base aí. Beleza? Vamos começar por essa BMW Zona aí. BMW Zona dos anos 90. Cara, esse carro, você vê, era um carro que até um, sei lá, dois anos atrás, três anos atrás, ninguém queria, né, mano? Essas BMW aí, ninguém queria, cara. Que, na verdade, se não que era a bucha, agora não é, né? Se você pega uma boa, beleza. Agora, se você pega uma meio zoada, mano, você vai ter dor de cabeça com essas BMW aí, né? Mas, essa aí, se for, essa aí é prata, né? Mas se for uma preta, rebaixadinha, com rodinha, mano, com isofilme, então, fechada no... Eu nem sei se usa já, mas ainda usa o G5, era G5, né? Que era a película mais escura, né? Mano, isso aí é a cara do enquadro. Você não precisa fazer nada. Escapamentão aberto, então, ó. Rebaixada, na cor preta, fechada na película, com escapamentão. Mano, você pode estar andando com a tua mãe do lado, que a polícia vai te enquadrar. Bora pro próximo. Ah, esse é clássico, né, mano? Esse aí tá cheio, tá cheio, cheia do Celtinha rebaixado. É o Celtinha amarelo, que nem diz o Paulinho louco, o Celtinha amarelo. Mano, esse aí não é amarelo, é prata também. Isso aí também é outro, que é a cara do enquadro. Esse não importa a cor. Esse aí, rebaixado. Esse é aquele que você tá dirigindo, o cara tá na tua frente, o cara tá fazendo assim, ó. De tanto que pula, entendeu? Por causa de ser muito rebaixado. Aí quando ele chega na lombada elevada, ele passa a três por hora, faz aquela fila de carro. É bem esse o efeito sonoro, assim, daquela raspadona, assim, sabe? Daí ele passa a lombada, assim, vai pulandinho embora, assim, todo faceiro. Esse é a cara do enquadro. Esse aí, mano. Esse a polícia gosta de pegar. Eu já vi vários, já vi vários. Mas esse próximo aí, então. Chevette, mano. Ai, ai, ai. Esse por si só já é o enquadro, né, mano? Chevetão, bicho. Pensa num carrinho que já foi mais barato. Agora tá meio caro também. Mas barateza pra você ficar dando umas aloprada aí, né? Fazer uns drift. Mas, mano, isso aí também é caro do enquadro. Eu já levei enquadro de chevette, já. Chevette também. Mas é muitos anos atrás. Mas é por isso que ele é boa. Só parou, pediu meus documentos. Pediu o documento do carro e tá tudo certo. Isso faz uns 20 anos, mais ou menos, né? Mas hoje em dia, mano, chevetinho. Ainda mais esse jeitinho aí. Pensa na dor de cabeça, hein? Dono de chevette sabe o que eu tô falando. Bora. Ah, rapaz. Bora pro próximo aí. Aí vocês já estão vendo, né? Esse aí, mano. Esse aí. Diplomata Preto, mano. Esse aí, cara. Esse eu acho que é o rei dos enquadros, mano. Esse aí, bicho, diplomatão. E, assim, é engraçado que, tipo, é um Opala, né? Um modelo diplomata. Só que se você pegar os anos 80, os anos 70, tipo, por ser, parece que, mais clássico, principalmente nos anos 70, não dá tanto B.O. Agora, diplomatão preto, igual esse aí, baixinho. Ah, meu chapa. Esse aí é procurar confusão, bicho. Sair na rua pra levar enquadro, mano. Não tem papo, cara. Não tem. A polícia gosta, hein? Gosta de ter parado os donos de diplomata. Esse, pra mim, é o rei do enquadro. Quinto lugar. Ai, 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 ai. Fox. Foxzinho também. Esse aí. Esse é igual o Celta, hein, mano? Dá pra a creta do enroscar na lombada ali. Não sei qual que eu vejo mais enroscando em lombada, hein? Mas esse também é a cara do enquadro. Ainda mais aquela galera que bota aquela prancha de surf embaixo. Aquelas rodas que eu não sei o nome, que saltam tanto assim pra fora dos paralamas. Nossa Senhora. É o rei da confusão esse aí também. Esse aí. Sair na rua, mano. Se for fechado na película aí, enroscando em lombada. Enroscando em asfalto liso, cara. Tem um aqui perto da minha casa. Não sei quem que é o dono aí. Que o asfalto aqui da frente da casa é lisinho. O cara passa enroscando, cara. Às vezes eu tô aqui na minha casa. Que esse time tem uma TV e eu escuto o cara passar enroscando no asfalto liso. É brincadeira, né, bicho? Esse aí, ó. Sexto. Golfo e sapão, esse também, mano. Esse aí também é a cara do enquadro, hein, mano. Se for também na cor preta, baixinho. Fechado no isofilme. Se você encher de cara pra andar dentro do carro. Pensa na dor de cabeça, hein, mano. Golfão, sapão, rebaixado. Preto. Fechado, isofilme. Com um monte de macho dentro. Por mais que você esteja pegando teus amigos pra jogar um futeba, pra ir no boteco, no rolé. Esse aí é todo mundo descendo com a mãozinha assim, ó. Certeza, mãozinha na cabeça. É, bicho. Esse é a cara do enquadro. Não podia faltar, né? Mareia. Cara, eu vou falar pra vocês. A impressão que eu tenho é que a Mareia Sedan é mais a cara do enquadro do que a Weekend. A Mareia Weekend parece uma coisa mais família, assim, né? A Sedan é mais, tipo, cara de bandidona, né? Ainda mais se for desse jeito, tá na foto aí. Isso aí também. Apesar que isso aí, cara, é crash, né, cara? Polícia vai parar, a Mareia já tá ligado, já, né? Você já vai ser tratado diferente. Você já vai ser tratado como terrorista. Mareia não é brincadeira, não. Oitavo lugar aí, ó. O simpático Monza. Esse aí também tem, pá, cara. Inclusive, tem vídeo do evento do Baixos Brasil que eu fui. Tá no canal aí, procura aí. Mano, do que tinha de Monza rebaixado naquele dia lá? Cara do céu. Aliás, rebaixado não, né? Enroscado no chão, né? Não sei como é que os caras andam daquele jeito. Devia ser suspensão ao ar, né? Eu que não vi direito. Mas, mano, Monza também, hein, bicho? Bom, esse também é a cara do enquadro. Na verdade, a família Chevrolet, né? Diplomata, Monza e Ômega, que tá na lista, já vai aparecer aí. Mano, é a cara do enquadro, com certeza. Esse aí, se você tem esses carros, esse tá ligado. E o Monzinho, bicho, também é a dor de cabeça, hein, bicho? Esse aí é a cara do enquadro também. Ainda mais desse jeitinho, assim, baixinho, né? Volto a dizer, esse aí não, mas aquele que salta a rodinha pra fora. Ai, ai, ai. Paralama estourado. Fiquei enroscando. É a dor de cabeça, com certeza. Aí, ó. Acabei de falar dele aí, ó. Ômegão, ômegão. Ó, esse aí, hein? Esse também. Bicho, ó. Se imagina um ômega, desse aí, todo pretão, fechado no isofilme, socado no chão, meia-noite, andando na rua, só com os piscas ligados, só com as meia-luz no pisca. Ai, ai, ai. Mas esse aí é um prato cheio pra polícia. Imagine isso aí. Ó, faça a cena que eu tô te falando, ó. Socado no chão, ômega preto, fechado na película, andando meia-noite, só com as meia-luz no pisca. É, é, é enquadro. A hora que você vê a viatura, você já pode ir encostando da pisca ali, já vai desligando o carro, já vai soltando o cinto, botando a mão pra fora, já porque é isso aí, você enquadra com certeza. E por último, e não menos importante, né? Pra encerrar a nossa lista, Santa Não, bicho. Esse é um clássico, né? Esse é outro enroscador de lombada também. Direto, a gente vê na rua aí, Santa Não enroscando nas lombadas. Clássico, né? Esse carro aí também, agora, ele já não tá tão barato, né? Pouco tempo atrás, se comprar por 5 mil, 6 mil, o Santa Não desse aí agora, já tá mais carinho. Mas esse aí também é piazada, gosta. Porta-malão gigante, gosta de socar uma sonzeira lá e tush, tush. E rebaixar. Também, esse é a roda orbitral, orbital, não sei como é aquela roda. Eu conheço como a roda capulco também, não sei se é a mesma, acho que é, né? Gosta de uma rodinha capulco, baixinho, sonzeira e fechado, né? Pense, pense. Esse também, com certeza, é a cara do enquadro. Galera, se você gostou do Top 10, deixe teu like aí, deixe teu comentário, dê sugestões, né? Esse inclusive foi sugestão de um inscrito aí. 10 carros bons pra você tomar enquadro de graça, mano, é isso aí. Então, que nem eu falei, se inscreve aí, deixe teu like, deixe teu comentário. Se quiser fazer um donate pro canal, vai ser muito bem-vindo. Vai dar aquela forcinha pra nós aí, beleza? Valeu, um abraço.